Ponham os sentidos na vida, meus senhores, e deixem que o erotismo vos invada as almas. Tudo pode acontecer neste desvairado mundo da noite. Só é preciso deixar correr os fluídos da vida. E a vida da noite é vida com sentimento. Queijo é boa. Verdade não. É a minha filha. O meu pai quer que eu vá para a Espanha com aquele russo. Tu e eu? O meu pai está enrascado. Então os fultos agora chamam-se empresários, pai. Esta noite joga-se o nosso futuro. Não é, Nelson? Parecem lobos à espera. Sónia! Ouvir! Estou-me a apoiar!